E nesse vídeo vou te mostrar como fazer a medição da pressão arterial aqui no smartwatch W59 Pro e te falar se essa medição realmente é precisa ou não, já que já fiz várias comparações com o meu medidor de pressão arterial. Só lembrando vocês, os links aqui desse smartwatch estão na descrição para quem quiser conferir. Mas sem enrolação, vamos lá. Para começar essa medição, basta entrar aqui no seu menu. Você consegue trocar os estilos aqui de menu, dando dois toques rápidos aqui no botão. Mas eu prefiro usar o menu em lista aqui mesmo. Entrando aqui no menu em lista, desce um pouquinho e já aparece para você a opção pressão arterial. Aperte aqui em cima e ele já começa a fazer a medição. Aí você coloca o seu braço na posição correta e tudo mais. Mas já adiantando aqui para vocês, enquanto ele faz a medição, como eu falei, eu já medi lado a lado com o meu medidor de pressão arterial e já falo para vocês aqui de cara que o seu sensor para pressão arterial não é preciso. Então vou explicar em detalhes aqui para vocês. Dificilmente, é quase impossível um smartwatch aqui desse preço medir essa pressão arterial com alguma precisão. Geralmente, ele sempre dá o resultado 11x7, 11x8, 12x7 e 12x8. E até mesmo em smartwatches mais caros, vai ser muito difícil encontrar algum que realmente te dê um resultado confiável para a pressão arterial. Então pela minha experiência, eu não recomendo que você confie de forma alguma na medição da pressão arterial, beleza? Ele sempre fica dando aqui os mesmos resultados. Já quanto batimentos cardíacos e oxinação do sangue, ele parece ter sim uma certa precisão. Já comparei com o meu oxintro e também já tem vídeo no canal mostrando tudo isso. Os links todos estão na descrição, assim como os links aqui desse smartwatch. Mas enfim, espero muito ter te ajudado aqui com esse vídeo. Então se eu te ajudei ou se você ficou com alguma dúvida, comente aí. E se gostou do conteúdo, não esqueça, deixe o like e considere se inscrever aqui no canal.